E aí Bom galera continuando aqui nosso tutorial da onde a gente parou na última aula né Eu criei aqui a peça e textura do nosso personagem E criei também o cenário aqui naquele programa de pintura lá Como vocês viram aí na aula passada se você acompanhou é claro né Então galera a gente já pode estar colocando na lógica o movimento do nosso personagem Então a gente vai colocar a física dele Vim aqui e coloca character Você pode estar descendo tudo isso aqui em zero Beleza Agora a gente vai estar colocando os movimentos dele A gente vai estar usando o Python aqui Vai ser bem simples Pra quem não sabe ensina a fazer isso no canal aí também Usando uma forma simples de como colocar movimento no seu personagem né via Python Então posso estar vindo aqui Então vou estar escrevendo aqui, vou estar fazendo aqui o código e já já eu volto Beleza? Pro vídeo não ficar tão longo assim Beleza galera, já terminei de fazer aqui o nosso movimento do nosso personagem né Coloquei aqui um sempre Python Marquei essa posição aqui né Coloquei o nosso script aqui E escrevi esse script simples ó Se você quiser até pausar o vídeo e copiar aí Ou então vou deixar na descrição né Se você só copia e cola Mas é isso aqui Vocês vão colar aqui né E colocar o nosso personagem Lembrando o nosso personagem Então beleza Já está com o movimento aqui básico ó Talvez esteja um pouco lento Eu vou aumentar um pouco mais a velocidade Colocar um 5 aqui atrás do 1 Colocar um 3 Aqui está rápido Ficou rápido demais Como é o jogo mais difícil do mundo né Não pode estar fácil Tem que estar difícil Então beleza Aqui está o nosso personagem com movimento já Agora a gente vai fazer a lógica das bolinhas Ficar perambulando aí pelo cenário né Então a gente vai estar criando aqui também a nossa esfera Estão centrando os óculos aqui Pode estar colocando a própria esfera mesmo E a gente vai estar colocando ela do tamanho do nosso personagem É só copiar as dimensões aqui ó E colar a nossa esfera beleza Beleza Aqui está E para colocar a textura nessa bolinha aqui Vai ser o seguinte Vocês podem estar Vindo a sua moda de som Beleza E Vindo no meio dela aqui no centro Dá um control E clica assim ó Ela vai selecionar todo o raio aqui ó Você vai dar um Shift D Pode marcar a inscrição desse imã aqui ó E você vai subir até A ponta dela Deixa eu ver se ela vai subir né Pior que ela não está subindo Dá um GY GZ 0.5 Ah é que na verdade ela está muito pequena né Então vai ser o seguinte ó Pode apertar 1 5 Coloca ela bem na borda aqui assim ó Bota um pouco uma L mesmo Bem em cima assim ó Beleza E dá um F Você vê que tapou ela Só que embaixo ainda está com a nossa esfera E aí A textura vai estar em cima né Então a gente vai vir aqui Pode dar uma Já está colocando o nome aqui já né Colocando Bola Beleza E você vai criar um novo material aqui Eu vou parar essa parte aqui também Depois eu volto Beleza galera Criei aqui né A mesma textura Como vocês podem ver Eu só fiz ajustar ela aqui ó Fiz o mesmo sistema De colocar aqui Com a imagem Colocar uma opção Shadows Coloca o nome aqui E agora quando você voltar pra lá Vocês podem ver que ela já está assim ó Então a gente pode estar dando a física nela aqui ó Na verdade a gente não precisa estar dando a física Pode deixar a estética Você marca a opção aqui ó GUST E coloca a opção Lector também Então toda vez que a gente for tocar nela A gente vai perder de fase Só que não ainda né A gente pode estar colocando a linha nela aqui Se desmarcar a opção GUST Como vocês podem ver o nosso personagem não vai atravessar ela Mas como Quando tocar nela ele vai Reiniciar a fase né Então pode deixar em GUST mesmo aí Então a gente já pode estar colocando mais ou menos a fase A lógica dele Quando tocar nela Reiniciar a fase né Então a gente vai colocar Clicar na nossa esfera aqui Certifique-se de que você está com a hora selecionada aqui ó Beleza E colocar a propriedade Bola nela Beleza Colocou Agora A gente vai estar vendo o nosso personagem aqui Coloca aqui um sensor do tipo Colision Colision aqui beleza E um atuador do tipo Senna né Que é sim Pode deixar a restaixa aí como já está Liga aqui os dois E aqui vocês vão colocar o nome da propriedade Que vocês querem que Ele colida e reinicie a fase Como a gente colocou bola lá nela né A gente vai colocar a bola aqui também Essa propriedade aqui ó Como vocês podem ver ó Então beleza Quando a gente toca nela Vai acabar reiniciando a fase Vamos fazer o teste aqui Para ver se já está funcionando Olha só Como vocês podem ver Está reiniciando A nossa fase E agora a gente vai estar duplicando Essa esfera aqui Colocando um movimento nela né Então Beleza É Tem duas formas Você que está colocando o movimento dela Ou por parte de animação Ou Com Com o script né Então vou ensinar vocês Essas duas formas Beleza Bom galera A primeira forma De estar colocando aqui É Vou ensinar vocês Que é a parte de animação né Então vamos lá Primeiramente Vocês podem estar Pegando essa esfera aqui ó Colocando ela em uma posição Que você queira aí né Que ela fique movimentando Beleza Você vai encostar bem ela aqui ó Na borda da nossa fase E eu vou colocar Cinco esferas aqui nessa fase Então a gente vai fazer o seguinte Você vai primeiro colocar aqui Vai vir aqui em Dope Sheet Vai mudar aqui de Dope Sheet Para Hector Dito E vai criar uma nova animação Vai chamar de Move Bolinha Pode ser Pode ser qualquer nome Que você quiser Mas eu vou colocar esse Aqui está a posição Como vocês podem ver né Você vai dar um i Visual Location Aí você vai puxar por 15 Mais ou menos Aí você vai trazer pra cá Bem pro canto aqui também Vai dar um i Visual Location Você pode ver que você aplicou Uma animação nela aqui né Agora você vai vir em Logica Editor Vai colocar a lógica na bolinha ó Um sempre Um ator do tipo action E coloca aqui move bolinha Que foi o que a gente renomeou lá no início Quando a gente criou a animação Pode marcar a inscrição aqui ó E aqui em Play E em Pay Play na verdade né Deixa eu dar uma aumentada aqui Você vai colocar Ping Pong Beleza E aqui no Start Frame Você vai colocar 1 Dependendo de onde você começou né Que foi no Frame 1 E no End também Que é o que você terminou O meu foi 15 lá Como vocês podem ter visto E agora vamos ver se já está funcionando né Olha só Como vocês podem ter já está funcionando A bolinha já está pegando o movimento E caso ele toca na gente A fase vai reiniciar né Então tá beleza Agora a gente pode dar um Shift D aqui ó Copiando Copiando ela né Trazer ela mais ou menos para cá Assim ó E Você pode estar desligando aqui ó Você vai criar uma nova Uma nova animação Então aqui está Play bolinha 2 Como vocês podem ver ó Quer dizer É uma nova bolinha Ponto 0,01 Criando uma animação Você vai colocar 2 aqui Beleza Agora você só vai mudar né Você vai pegar a posição final dele aqui ó Que é um 15 Vai pegar no eixo No eixo Y Dá um CTRL C E você vai colar no início aqui ó Pode trazer para cá ó E Visual Location E agora Você vai estar acompanhando a posição dele no eixo X CTRL C E aqui você vai colar aqui também ó Como vocês podem ter visto Criou aí animações diferentes né Invertidas E aqui você vai mudar De play bolinha Quer dizer já mudou já né Como vocês podem ver automaticamente Para play bolinha 2 Já Então Vocês podem notar aí Já está aí Com As animações Beleza Se você quiser colocar mais rápido O que vocês podem fazer Vocês vêm aqui no drop sheet Seleciona a animação que vocês querem Vai clicar com o botão direito No último aqui ó E vai dar um G Para poder esticar ó Aí essa animação vai ficar mais longa Quando você diminuir Ela vai ficar mais rápida Se eu só dar um exemplo aqui ó Tá no Tá no quanto agora Tá no 7 Como vocês podem ver Eu vou colocar aqui 7 também Olha só como ela está bem rápida Então Eu vou deixar o meu no 15 mesmo Então Ela teve uma coisa de errado aqui hein É Acertou já Então tá beleza Como vocês podem ver aí ó Ela está pegando Só do Mais ou menos do meio ali Mas aqui é só você ajustar novamente Para que você cria outra animação né Então eu vou ver se está tudo certinho aqui Começa daqui Beleza Beleza Mas aí vocês já viram né Aqui você pode estar duplicando Na verdade não Vou fazer o seguinte Eu entro em uma edição Seleciona toda a mecha dela aqui ó Dá um A Outro A Para selecionar tudo Isso vai agora duplicar né Shift D Dentro do modo de edição Lembrando Copiar É que você queira colocar para esse aqui também É só fazer a mesma coisa Perdi Essa parte aqui ficou fácil Não está indo até lá no final Como vocês podem ver Bom Aqui é o primeiro método de como fazer Beleza Agora vamos para o segundo Bom Eu estou aqui com aquele mesmo arquivo lá né O sem O que a gente não tinha criado as animações ainda Como vocês podem ver Por isso na outra forma Que é via Python Então vamos lá Agora você está criando aqui o novo texto editor Novo editor de texto aqui Você pode ver o nosso movimento do nosso personagem Vou criar o novo Vou colocar Logica Bolinhas .py Então Você pode colocar nela aqui já Lembre-se de selecionar a bolinha Ok Para poder não Não está colocando As configurações em outro Em outro objeto Então Você vai selecionar aqui Marca a opção lá Vou importar os módulos aqui E já volto Bom Já escoltei os módulos aqui Como vocês podem ter visto E agora Nós vamos colocar a lógica né Primeiro Você vai estar colocando Mais duas novas propriedades aqui Para a sua bolinha Você vai chamar de Pós 1 E pós 2 E nela Você vai estar colocando As duas posições Você pode estar deixando tipo Float Você vai colocar as duas posições Que ele quer Que tenha como limite Então você vai colocar assim Você vai pegar aqui Vim aqui no modo objeto né E vai pegar a posição É No eixo x Não no eixo y Na verdade Copia aqui Você vai trazer agora para baixo Para o máximo aqui também Copia E cola no de baixo Dessa vez Beleza Então está assim Vocês podem ver E aqui você vai colocar If o Pós 1 Na verdade Eu vou colocar assim If o Pós 1 For maior que O Pós 1 O O Pós 1 Pós 1 É Deixa eu ver aqui Ele vai ter que inverter a posição né Então vai ter que Inverter aqui o nosso A nossa É A face dele Eu vou ter que virar para baixo né Então eu vou pegar um script aqui pronto Que eu tenho De De locação Bom galera Peguei aqui Não sei se dá para vocês ver aí Se o Fred estiver gravando apenas a tela do Blender né Mas aqui eu tenho um bloco de notas Com as orientações Então vou pegar elas aqui ó Vou copiar tudo Vou colocar aqui em cima É o seguinte Cada orientação dessa aqui É para onde a nossa bola vai estar apontando Beleza A frente dela Então vai ser o seguinte ó If O Pós 1 For maior que Pós 1 Se for maior que essa aqui ó Para cima Ele vai ter que virar para baixo E para virar para baixo Vai ter que ser Menos y Que é essa orientação aqui ó Então você vai Você vai pegar aqui ó O Ponto O Orient 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 Igual a Você vai colar aí ó Beleza Ok E agora Vai fazer o mesmo Só que para o outro lado né If O Ponto Positio Essa vez eu vou colocar menor O menor que O Pós 2 Pode tirar esse O Pós Positio Beleza E agora Você vai colocar Mais y Você copia aqui ó Coloca mais y E lembre-se de colocar sempre um movimento Para a nossa bolinha né Você vai colocar O.ep Movimento Abre fecha parênteses Abre fecha chave Você vai colocar No eixo x né No eixo y na verdade Então é x y z O y é o do meio Então é 0.0 No meio como é o y Você vai colocar Não sei 0.1 A gente pode ver depois isso né Que é a velocidade A gente vai ajustando Ver se já está funcionando Ele não está funcionando ainda Não sei por qual motivo Então vamos ver aqui Se a gente acha Bom galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar esse aqui Deixa eu colocar só a orientação mesmo Para ver se Talvez não seja isso Eu acredito que não Mas Vamos ver aqui Bom Como vocês podem ver aqui A bolinha já está indo Só que ela não está virando né Então vamos ver aqui Se ela for maior que pós zoom Que é isso aqui né Ah Lembrando galera Ele está colocando isso aqui O.y Que senão não vai funcionar De forma alguma né Acabei de esquecer de colocar Então vocês podem ver aí Já está funcionando Agora é só diminuir a velocidade E aqui Acho que poderia até colocar Lá o que eu falei né Que é o mais y E no menos y Mas se vai funcionar aqui É até bom que não Não gaste tanta linha né Então para cá É mais y Não é isso Não na verdade Menos y Daqui é mais y Ele não está funcionando Ah y maiúsculo Não notei Acho que agora vai estar funcionando E ainda não está funcionando Vou deixar a outra forma mesmo Bom Eu coloquei aqui De novo com os números né E acabei comentando Essa parte aqui E como vocês podem Estão funcionando Agora eu posso estar Diminuando a velocidade Está muito rápido Colocar 0,1 Para isso ficar bom E já está muito devagar Eu vou colocar 0,5 Já melhorou um pouco né Como vocês podem ver Olha só Está um pouco mais rápido Vou colocar 0,45 Já ficou um pouco mais devagar 48 Acho que agora está bom Eu deixo lá mesmo Deixa eu ver aqui Acho que está legal Beleza Então a gente vai estar copiando Agora essas esferas Aqui né Tá achando elas para cá Beleza E agora se eu pegar aqui Selecionar algumas E vai colocar em outra posição No Y Vou deixar maior né Se eu copiar com posição maior aqui Aí vem no daqui E cola Faz a mesma Para daqui Seleciona Vem no Y E cola E vai ficar assim Já está Já está funcionando Olha só Como vocês podem ver Eu estou reiniciando Quando eu toco nas esferas A gente vai ver Se eu consigo passar aqui Pelo menos nessa fase né Nossa estou perdendo aqui Mas é isso aí Nesse vídeo aqui Eu vou ensinar vocês Como colocar as esferas Na bolinha né Nas próximos vídeos Nas próximos vídeos Das aulas aí Eu vou estar ensinando vocês Como colocar o contador De morte Que você De vez que você já perdeu Como estar ensinando vocês Também como passar de fase né E eu vou ensinar também A fazer um menu Para o nosso game Beleza Então o vídeo já está ficando por aqui Espero que tenham gostado É isso aí Deixa o like Para fortalecer Caso resta alguma dúvida aí Pode escrever nos comentários aí Que eu vou estar respondendo É isso aí Valeu Falou Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Para mais vídeos do Blender 3D Vai vir mais e mais Deixe seu like no vídeo Isso ajuda muito Comente o que achou Ou se tem alguma dúvida Acesse o site para mais coisas Obrigado por terem visto Um abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau